Deu um pau em nós mesmo, fazer o que, velho? Não tem o que fazer não, ficar chorando, velho. Ficar chorando, chorar não adianta não, filho. É ou não é, Falizão? Mano, vou a merda. Eu vou dar uma passebota aqui. Pode falar. Vai beijar na minha boca, né, cara? Fala aí de longe aí, ó. Primeiro, tá? Meu sincero pedido de desculpas aí, pela performance. Que porra de pedido de desculpa? Vai, vou mutar o microfone. Se jogar mal acontece, irmão. A gente joga... Mano, a gente joga... Oh, a gente joga 10 milhões de mapas. Eu errei hoje em dois mapas, eu não costumo errar em 10 de treino. Eu falo a verdade. Poucas palavras mesmo. Não, teve um cara que comentou assim, que a gente tá dando falsa esperança. Só porque eu falei que o treino tá bom. Mas o treino realmente tá bom, né? Você tá quase 80% de vitória, eu vou fazer o quê? Espancando todo mundo. Então, mas treino é treino, foi o que eu falei. Treino é treino, não se iluda com treino, né? Mas se eu... Aí o cara fala que se eu falo, eu sou desumilde. Não posso falar agora que, mano, nós tá mandando bem no treino. Que nós jogamos mal. Ou, na real, hoje, nem jogamos, é sem sacanagem mesmo, velho. Não, foi feio hoje. Sabe o que foi foda hoje, Fer? O que foi foda? Existe um bagulho chamado momento. Toda vez que nós reconstruímos um momento... É sexta-feira o momento, né? O momento vai embora. Sexta-feira tem o momento. Então, o que aconteceu? Perdemos o pistol, beleza. O pessoal de buscar, o eco ali não deu, o cara mandou bem, 3x0. Tranquilo. Vamos lá, primeiro armado, perfeito, 3x1. Ali, momento. 3x1, ninguém morreu. Momento. Caralho, tamo bem. Tamo bem. Aí vem o 3x1. Não lembro exatamente o que aconteceu no 3x1. Qual mapa? Perdeu um momento. Vertigo, pô. Perdeu um momento. Perdeu. Beleza, vai lá, 5x1 pros caras. Aí acho que nós ganhamos um ainda, foi 5x2. Aí veio o eco dos caras, mandando a pessoa entre kill pra nós. Perdeu um round. Não, esse daí... E a patacada que eu fiz na default lá, que foi vagabundagem. Vagabundagem. Acontece. Patacada, perdeu um momento. E foi sem momento, sem momento, sem momento. Os caras tão perguntando, por que a gente tá picando vertigo se a gente tem um in-rate de 30%? Ah, eu tenho que falar pros caras aqui, tipo, teve um break de mais de um mês, mas, vindo de um session online, teve um break de mais de um mês, os times tão voltando a treinar, faz duas semanas. Aí você tá se baseando pelo que aconteceu no semestre passado, sobre os jogos que aconteceu no semestre passado, pelo meta que a galera tava jogando no semestre passado, pra você falar pra mim que a gente não pode picar por causa do semestre passado. Aí, eu só tenho uma coisa pra falar pra você. Não posso te mandar tomar no cu, porque senão eu sou um cara de subiu de agressivo. Oi? Não, não fala isso aí, não. Tá dando falsa esperança pros caras. Rapaziada, a gente tá tomando 30 a 0 todos. Esperem que amanhã, no próximo sexta-feira, a gente vai tomar 16 a 0 e 16 a 1. Esperem isso. Aí, se a gente fizer mais, pronto. Você tá feliz. É ou não é? Não, não, não. Não, se eu falo a verdade pros caras aqui, nós estamos... Mano, eu vou falar pra você a verdade que tá acontecendo nos treinos. A gente é pro treino, então, tá? Nos treinos, a gente tá espancando todos os caras. Essa é a verdade. Pronto. Falei. Não, isso não tá acontecendo também. Não, o quê? Não, tá ficando todo mundo, não. Quantos? 80%? Quantos por cento? Sei, o TAC é matemático, tem as contas planilhas. Tático, matemático. Ô, nós ganhamos empates, essa que é real, né, TAC? Perder é pouco. Ô, você não tá na fila, viu, Vílio? Não tá, porra. Cara, aperta a play. Aqui, ó, você não tá na fila, não tá aparecendo aqui não, velho. Cara, você tá moscando, velho. Agora tá. Agora tá. Você não tava, velho. Você tá procurando outra partida, inclusive, velho. É, agora tá aqui, velho. É, agora tá. De acordo com o que é planilha, 12%, tá, que não tem? 75. Ah, então. 75, 75. O que acontece, galera? O que acontece? Eu sou um cara técnico, vocês me conhecem. Acabei fazendo algumas plays aí que não acontecem durante o treino, algumas reações aí, algumas entradas que eu joguei errado. Isso complementou alguns rounds, mas tiveram outras coisas também, obviamente, outros players, né, no conjunto. Sim. Mas quebraram muito o momento, né? E na Inferno também tínhamos chance ali de um momento forte, começamos bem, ganhamos dois esforçados, que a energia ajudou pra caramba, nos esforçados, tivemos bons rounds e perdemos o momento de novo. Então não deu pra construir o momento. E aí acabou o momento, acabou o jogo. Não tinha mais que ter, só sexta-feira que vai ter outro momento agora, pra tentar ter o momento, entendeu? Sexta-feira a gente estreia, então. Sexta-feira, se pá, vai não ter o momento, porque por enquanto não teve o momento. E aí, gente. Tá baixo, tá baixo, é porque o microfone só tem uma saída, né? O microfone é só pra um lado, né? Só se vocês virarem pro outro lado, assim, vai quebrar o microfone. Mas dá pra ouvir, tá baixo, mas dá pra ouvir. Não tem barulho nenhum, só se na sua casa estiver rolando um barulho muito alto, né? Por exemplo, de um jegue comendo uma vaca, por exemplo. O jogo mudou, jogaram muito, bola pra frente. Aí, viu? É só você chegar pros caras e falar sobre o que é o counter-strike, mano. O counter-strike, rapaziada, ou você ganha, ou você perde. Ser espancado não é legal? O torcedor, de verdade, disse aqui. É 16x2, 16x4, ele mudou jogado muito, bola pra frente. Mas é porque é o seguinte, esse cara é uma pessoa positiva. Tem como ficar pior que isso? Até tem, entendeu? Mas teria que ser um 16x1, 16x3. Mano, eu não acho que vai acontecer. Se acontecer um 16x1, 16x3, a gente tem que pegar as malinhas, entendeu? E voltar, pra onde? Lá pra Resende. Você pra Guarulhos, eu pra Resende, você vai pra onde tá? É, esse tá pior que nós, tá? Mas, volta. Volta. Tem como tomar um 16x1, 16x3? Tem como. Se acontecer, eu não vou... É melhor nem falar que a galera vai clipar, aí vai tá eu falando que eu não vou aposentar porra nenhuma. Mas não vai acontecer, fica tranquilo. Não vai acontecer. Velho, o negócio é o seguinte, rapaziada. Não, é, realmente. Tava todo mundo com uma hype de assistir a gente jogar. Ah, os treinos estavam muito bons. Então, tipo, mano, realmente, todo mundo tá esperando a gente jogar. Mas, mano, vou fazer o quê, velho? Sexta-feira tem mais, velho. Não, foi falta de treino, não foi nervoso. A gente não tava nervoso pra lá, realmente. Não, tava tranquilo. Porque, porra, tá tomando uma palada na cabeça. O cara que me atordou, eu vou falar pra você. Mas, né, tava bem no começo, inclusive. Aconteceu, aconteceu, aconteceu. Acontece, meu mano. Sexta-feira tamo aí, velho. Jogo de vida ou morte, perder pra casa. Ganhar, continuar na competição. Vamos dar o nosso melhor. E é isso. Poucas. Ah, cara, tem que esperar esse jogo acabar aqui, velho. Quanto tá? Porra, 11x11, vai tomar no cu, velho. Deixa eu ver isso aqui. 11x11, 10x11, velho. Qual assunto, Fala, você quer conversar? Vou botar o microfone mais assim, eu acho. O que diz aí, mano? Ah, tem outro não, velho. Chama o quê? Chama o Fallen pro TS. Fala pro TS, tá, o Fallen. Não, não tão te ouvindo. E aí? Já entra no TS, quer conversar no TS, então. Tem o do FPL, quer entrar no FPL direto? Nossa, agora eu não sei a senha. Você acredita? Viu, por Deus. O meu tá salvo aqui, só. Eu não sei a senha. Pergunta lá no chat, o cara te manda lá. Pergunta lá no chat do FPL. Tem como ver? Pera aí, Fala, se eu não tem como. Não tem como. Não tem como. Tem como. Não tem como. Caralho, hacker. Eu diria quase um hacker. Pede aí no chat, pediu? O cara te manda aí. O Fallen vai entrar aqui pra vocês conversarem com o Fallen. Não, relaxa, velho. Sexta-feira é um novo dia, entendeu? Ah, não se iludiu não, Fala. É o que acontece, mano. Não dá pra jogar bem todos os mapas, não, mano. Agora eu vou fazer pra você falar uma conta pra você, ó. Quanto tempo a gente tá treinando aqui? Desde o dia 1. Desde o dia 1? Sei lá. Quase 10, 12 dias já. Não, mais umas duas semanas já faz, já. Tá, umas 12 semanas. Mano, a gente tem que fazer 10 dias de bootcamp e jogar no 11º. Porque 10 dias já estava no auge. Mano, há 3 dias atrás, não tinha o que fazer pra ganhar de nós. Concorda? Tem um pouco chamando momento. O momento era aquele. Mano, há 3 dias atrás, sem maldade, não tinha... Mano, eu ganhava todas as brigas. Qualquer briga eu tava ganhando todas, 100%. Não estragamos, não, porque o nosso momento é sexta-feira, que é a nossa estreia. A estreia é sexta-feira. Sexta-feira tem a estreia MIBR contra a Faze. Primeiro jogo na ESL Colônia. É o formato novo, hein? Perdeu, tá fora. Eu vou fazer o quê? Eu vou chorar, velho? Eu não, velho. Vou chorar pra chorar, velho. Não dá pra chorar, não. Não, você também, que esse negócio de segunda chance não é muito que nós não, né? O bagulho é... Mano, é que... Pensa... Mano, é que na real é o seguinte. Hoje foi que dia? Quarta? Quarta, né? É, quarta, quarta. Foi quarta. Véio, quarta-feira... Quem que vai em show quarta-feira, velho? Ninguém, velho. Por isso que a gente não deu o show hoje. Mas sexta-feira todo mundo vai pra show. Um taco é um cara que, mano, já é vivido, conhece vários, mano, shows, né? Um cara que vai em vários shows. Um cara que, mano, gosta de show. Show é sexta-feira, velho. Sexta-feira tem show. Se der merda, rapaziada, porque o show foi uma bosta, entendeu? Ih, mano, mas não vai dar merda, não, velho. Pensamento positivo. Porque pior que tá, velho. Tiririca total, velho. O Tiririca já sabia, velho. Tiririca já sabia, velho. Pior que tá... Não tem como ficar, velho. Cola aqui e fala aí. Vou te puxar. Não dá pra puxar, acho. Não tem permissão. Sempre dá pra ficar pior. Exatamente, velho. Code vai acabar com vocês. Mano, eu vou falar um negócio pra vocês. Joguei uma vez contra o Code, que foi uma vez contra o Phase. Não sei se vocês lembram em Odense. A gente ganhou, né? Vocês lembram disso aí que nós jogamos? BBR contra o Phase? Boa noite, tá aqui. Tamo junto. BBR contra o Phase a gente ganhou, entendeu? Então, irmão. Será que o Code vai arregaçar nós? Não sei se vai arregaçar nós. Sexta-feira a gente vai ver. Porque a última que nós jogamos, nós arregaçamos eles, né? Hã? Minha stream? Fer? Só Fer, né, cara? Que FPS eu falo aí? Isso é mais antigo que o Alex fora do Vitality. Ah, fica tranquilo, meu mano. Iludindo? Eu não tô iludindo ninguém. Mano, vocês têm que ser o seguinte, a verdade, ela não é... Você só ilude com a mentira. Com a verdade você não ilude, entendeu? Se eu tô falando pra você que a gente tá treinando bem pra caralho, e tamo arregaçando os caralhos, e tamo andando muito bem nos treinos, É porque é a verdade, não tô te iludindo. Se a gente, se eu tô falando pra você que a gente ganhou do Face, que foi a primeira... Uma vez que a gente jogou contra o Face, a gente ganhou, né? O Face do Code, a gente ganhou. É verdade. Não tô iludindo ninguém. É só fatos. Entendeu? Apenas fatos. Contra fatos, não há argumentos. Ou há? Não sei. Ferra de coque. Não vai ter ferra de coque, rapaziada. O único coque que eu tenho é o MyCock. É o único coque que eu tenho é o MyCock. Entendeu? Você quer chupar o MyCock? Se você quiser dar uma lambida no MyCock, mano, A gente vai ter que conversar. Não tem outro coque, irmão? Não tem outro. Tô no teste, pô. Sala 4, tinha. Game 4, tinha. Fala, irmão. Salve, irmão. Como é que você tá? Como é que tá a família? Preparado aí pra sexta-feira? Ô, Ferra, vamos preparar pra sexta-feira, hein, mano. Porra, mano. Lógico. Pô, então, mas no novo formato, né? Perdeu, tá fora, né? Exatamente. Mas tem problema, não. Problema, não, mano. A gente vai mandar bem. E vamos. E é poucas. E aí, quantos tem na fila? Deixa eu ver aqui. 5, 5, 5, 5. Mas tem que esperar o jogo acabar, não tem o que fazer. Vamos mostrar um pouco do nosso teamplay, que nós não conseguimos mostrar hoje. Fala, help você. Hoje? Hoje nem jogou, Fala. Qual que é o bobo que nós joga junto? Nós jogamos na inferno junto. Mas hoje nós não jogou. Não foi muito acontento de nós saber um hoje, Ferra. Cara, nós sabíamos hoje. O que aconteceu nós sabíamos hoje? A gente teve um... Mano, a gente teve um... Que foi... Um double cimento. Você matou o cara que tava plantando depois, certo? Um a gente segurou, foi o primeiro round, que a gente matou o cara no tempo. Double cimento foi ruim. E pra ajudar, tive a felicidade de pegar a sua flecha. Sim. E joguei uma flecha em cima da Molotov e morri. É, hoje dá pra falar aqui, mano. Lembra aquela flecha que tá com a Molotov? Essa foi o meme. É verdade. É verdade. Pra galera entender o que aconteceu, eu tive uma smoke e uma HE na mão. Eu ia apertar duas vezes o 4 e puxar a smoke. Quando o Ferra morreu do meu ladinho, eu peguei a flecha dele. Então quando eu apertei duas vezes o 4, veio a flecha na mão e eu taquei a flecha em cima da Molotov. Pra você ver como é que tava o jogo hoje. Beleza, então nós já falhamos nessa. Teve uma outra, foi no último round que nós falamos também. Fiquei moscando ali, base CT, fui trocar pro Pilar, veio a estupida. Vou aumentar um pouco o teste aqui enquanto a gente conversa com a mãe. Vou deixar aqui. Pô, teve o outro que foi forçado nosso, que nós ganhou de Eagle. Nós ganhou, taquei a smoke no final, os caras foram entrar, já tomam um que é outro, já matamos um na smoke, matamos outro na smoke. Aí teve uma outra que foi 3B, eu, você e o Taco. Porra, essa daí foi foda, porque mano... Parecia que tava um só. Essa daí você foi beitar pra nós e o cara te matou, né? Mandei mal, Betinho. Tá, é, você jogou um pouco a mais ali, que você viu, aí você tá, tudo bem, você morreu. Só que eu tava, mano, eu tava beitado no pé da base. E aí aconteceu que o cara, mano, entrou dando um prefáreo, duas balas de costas na mira do Taco e ele conseguiu me matar antes de morrer, velho. E o Taco não matou antes, ou seja, o Taco falhou. Não, mano, mas sem maldade, o cara tirou muito... É, o cara tava na mira do Taco, o cara matou muito rápido, velho. O Taco matou dois caras, mas, mano... Era pra gente ter ganho esse round. Três caras no B, a leitura tava boa, a gente sabia que era B, a gente mandou mal. Então, nós temos dois rounds positivos no B, três rounds negativos. Sim, foi ruim, foi ruim hoje. Vamos pedir pra jogar Auto Inferno aí. Vamos pedir, pede aí pra jogar Auto Inferno, pra jogar B, só nós, velho, só nós. Teve mais alguma? Pô, você falou que nós lançamos em três, eu vou sair caindo e pegamos a kill. Mas também foi no A depois, né? Mas foi boa essa daí também no B. Foi mais negativo que positivo. Teve a A que eu tava de Igu, você tava de Alp? A que você avançou, pegou um cara de Alp? É isso. É a mesma? Essa é a mesma. É a que você segurou o B de Igu depois, forçado. Ah, então foi a mesma. Essa foi a mesma. Você matou um cara de Alp, eu matei dois de Igu e fez isso daí, tá? Tá, isso aí ficou um 2-3, por exemplo, na B. Foi ruim, velho. Só que depois eu tive um último round, já comuniquei mal, esse bloco vai CT, parecia que tava explodindo B1, mandei mal também. Então, 2-4 já do meu lado aqui. On my side. Tá, on my side. Posso falar que foi o quê? On my side e 2-4 na B, velho. Mandei mal hoje, péssimo. Tá, on my side. Mandei uma bend de Igu, mandei uma bend de Famous que salvou o round, perdi aquela no double cimento, com a outra, perdi uma do triplo, mas essa do triplo não foi my bad, mano. Tava na base beitado, o cara meteu uma no pré-file em mim, com ele na mira do taco. Não posso fazer nada. Eu beitei mal. Ah, no meu eu tô 0-0, velho. Tô 0-0, eu acho. Não, Fer, para, 0-0 também não, pô. Mas isso no B, né, Fer? Agora você foi cagando o pó lá no A, mano. Ah, no A foi ruim. Não, pera, vamos lá, no A. Uma do arco. Não, não, uma do arco, o cara pegou, entrou no nip e me deu uma bala de eagle. Essa daí, mano, poderia ter jogado melhor, uma posição melhor? Poderia. Mas, mano, infelicidade, abriu dois caras que me dão uma bala de eagle. Agora a outra, que eu fiquei na área 2, de coach foi ruim. Não deveria ter jogado assim. Eu deveria ter jogado, eu estrei fando com a flash, que o taco tinha uma flash pra jogar pra mim. Quis enfrentar o cara, porque eu achava que era eco, e era eco, e veio aparecer um cara de eagle e um cara de garil. Os dois me mataram. Foi ruim? Foi horrível. Deve ter jogado diferente, então foi ruim. Saldo negativo hoje. Negativo, negativo, negativo. Mas a gente vai jogar o outro inferno hoje, se Deus quiser, na FPL, pra poder mudar o fiel. Se Deus quiser, cara. Se Deus quiser, vamos jogar até mais de uma, velho. Vamos. Vamos jogar umas duas, três hoje. Por que a gente picou vertigo? Eu vou te explicar por que a gente picou vertigo. Vamos lá. Você está se baseando pelo vertigo de antes do break, do semestre passado, que foi há mais de dois meses atrás, certo? Então você está se baseando pelo jeito que a galera jogava e pelo jeito que a gente jogava vertigo há dois meses atrás, né? A gente veio pra uma temporada na Europa depois de um break. A gente está jogando vertigo muito bem. Então a gente está mandando muito bem na vertigo. Nós estamos jogando contra vários times na Europa e jogando muito bem. Então era um mapa que estava muito bem pra gente ter jogado. Tanto se fosse eles picando ou tanto a gente. Então a gente picou e a gente jogou mal. Vou fazer o quê? Né? Mas nos treinos. Pode falar a verdade. Você joga pelo que está jogando nos treinos, né? Vou te falar uma coisa só. Hã? Hoje poderia ser da Zitek. Não, hoje poderia ser maldade. Poderia ser, sabe aquele Death Run? Sabe? Que a gente só ficava matando os caras e os caras pulando nas asamardilhas? Eles iam ganhar de nós. Eles iam acabar ganhando. Iam passar sem a gente acertar nenhuma neles. Exatamente. Hoje poderia ser KZ de 7 metros que eles ganhariam da gente. Hoje não. Hoje não tinha o que fazer. Sério mesmo. Podia jogar qualquer mapa. Se a gente jogasse todos os mapas do MapPool, os caras iam dar 6x2, 6x4, 6x6, 6x8, 6x10, 6x12. Valeu, mano. Vamos junto.